sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do clube do ônibus mais que beleza hoje eu estou aqui mais uma vez na rodoviária novo rio aqui na cidade do rio de janeiro e hoje vocês vão acompanhar junto comigo o movimento de ônibus no final da tarde saindo o expresso do sul no desembarque chegando da cidade de são paulo horário de saída às 9h50 momento que também sai ônibus da brisa chegando de juiz de fora horário de juiz de fora às 13 horas mas aqui ó expresso do sul uma empresa do grupo jca são paulo rio de janeiro com horário de saída de são paulo às 9h50 da manhã carroceria marcopolo chassi scania sobre o g8 famoso g8 da aviação águia branca ele que está aqui parado para o embarque de rio de janeiro para são paulo com horário de saída daqui do rio às 16h45 momento que também está saindo o ônibus da aviação sampaio então 16h45 com destino a são paulo prefixo 5780 então mais uma vez aí para o pessoal que seja talvez mais leigo que ainda não esteja acompanhando não esteja por dentro da moda carroceria marcopolo modelo paradiso g8 a oitava geração de ônibus rodoviários da marcopolo ele que tem chassi mercedes-benz o o 500 rs dd então marcopolo paradiso g8 1800 dd o double decker com dois serviços o serviço leito cama no piso inferior com oito poltronas e o serviço semileito lá no piso superior vamos só dar um giro nesse ônibus para a gente poder observar que a questão de desenho questão de design ele que tem esse tom azul metálico quatro eixos são oito pontos de apoio por dois pontos de tração bagageiro ali na parte traseira do ônibus ele que foi incorporado à frota da empresa recentemente nesse ano de 2021 bem legal saindo o destino a macaé ônibus da auto aviação 1001 parado aqui ônibus da empresa nossa senhora da penha de rio grande no rio grande do sul para o rio de janeiro prefixo 59 013 esse que tem carroceria marcopolo paradiso do new g7 o antecessor do g8 montado em cima da mecânica do chassi mercedes-benz o o 500 rsd de rio grande lá no rio grande do sul para rio de janeiro passando aqui o ônibus da empresa útil seguindo pelo contijo saída às 14 horas com destino ao rio de janeiro natal rio em de natal para rio de janeiro chegando o contijo em Nesse canto nós temos o ônibus da aviação Itapemirim, prefixo 8929 Salvador, Rio de Janeiro, via Juiz de Fora, ele que está a serviço da aviação Caixara, horário de saída de Salvador às 9h30 da manhã Então, carroceria Marco Paulo, esse daqui é o Marco Paulo G6, a sexta geração de ônibus rodoviários da Marco Paulo Então, aqui nós temos o G6, o New G7 da Penha e lá na sequência o G8 Então, nós temos aqui um contraste de gerações de ônibus nessa rodoviária, nesse vídeo de movimentação de ônibus aqui na rodoviária Novo Rio Que beleza! Hoje está um dia nublado, um chuvisco bem levinho, ali nós temos duas propagandas, ó Propaganda da empresa Nossa Senhora da Penha Agora a Penha te leva do Rio para São Paulo com mais conforto Ao lado, propaganda da 1001 Vem de 1001, conforto e segurança que você já conhece Então, duas empresas concorrentes de grupos empresariais diferentes com as suas propagandas aqui na estrutura da rodoviária Então, aqui nós temos tanto a parte de desembarque quanto a parte de embarque ali Mais algumas plataformas de embarque nesse terminal rodoviário Empresa Unida Mansuri Filhos de Ponte Nova para o Rio de Janeiro Chegando ônibus da Autoviação Catarinense Carroceria Buscaro, Vista Bus DD A serviço da Expresso do Sul Mais um São Paulo, Rio de Janeiro Viação Águia Branca de Salvador Para o Rio de Janeiro Olha que diferença Viação Águia Branca New G7 Double Decker Ônibus novo, beleza Ah, concorrente aqui, ó Um G6 Não que seja um ônibus ruim, mas tem um contraste grande pro passageiro O passageiro olha aquele ônibus mais novo Fala assim, ah, legal Aí olha pra esse aqui e fala assim, caramba, ônibus velho, né, e tal Não sei não, não sei o que Complicado, hein, complicado, hein Passageiro Só de olhar já sabe o que que é melhor, o que que é mais novo O que que pode ser que garanta uma viagem mais tranquila, hein No momento que sai o G8, o novíssimo G8 da aviação Águia Branca Rio São Paulo Esse ônibus da aviação Itapemirim que pertenceu à frota da aviação Cometa com prefixo 8124 Agora pela Itapemirim, prefixo 8929 Seguido pelo ônibus da única transportes de Petrópolis para o Rio de Janeiro Chegando viação Cometa, prefixo 17303, saída às 9 horas da manhã De Belo Horizonte para o Rio de Janeiro Autoviação 1001 De Rio de Janeiro para Arraial do Cabo Empresa Gontijo de Transportes de São Paulo para Itanhém Passando aqui no Rio de Janeiro, hein No momento que chega um outro ônibus da Gontijo Que também veio de São Paulo Agora nós temos dois ônibus parados naquele setor Os dois da empresa Gontijo, porém Com a pintura da afinada empresa, aliás, da afinada aviação São Geraldo Prefixo 21500 e prefixo 21660 Útil, prefixo 9106 De Arcozelo para o Rio de Janeiro Empresa Única De Petrópolis para o Rio de Janeiro Saída De Petrópolis Às 16 horas Autoviação 1001 De Campos dos Goitacazes para o Rio de Janeiro Via Niterói Saída às 13 horas Seguido pelo Empresa Nossa Senhora da Penha Saída às 11 horas da manhã Prefixo 59002 Mas não vou conseguir observar a linha para vocês Daqui a pouco eu vou lá ver São João do Caçado São João do Calçado Meu Deus do céu Quanta cidade diferente Para o Rio de Janeiro Saída às 9 horas da manhã Autoviação 1001 Rio Macaé Prefixo RJ108 326 Esse que tem Chassis Volvo Double Decker Volvo Esse ônibus da empresa Nossa Senhora da Penha Na linha São Paulo-Rio Horário de saída de São Paulo Às 11 horas da manhã Saindo ônibus da empresa Nossa Senhora da Penha São Paulo-Rio Saindo ônibus da Gontijo Beleza Momento que chega O Águia Flex O aplicativo de transportes Do grupo Águia Branca São Paulo-Rio de Janeiro Vamos só acompanhar aqui o movimento Desse Gontijo Pintura Da afinada da aviação São Geraldo Prefixo 21 500 São Paulo Ilhéus Ilhéus De São Paulo para Ilhéus Na Bahia É o compromisso Desse ônibus da Gontijo Que beleza Saindo mais um ônibus Esse Da Útil De vez em quando eu recebo alguns comentários aqui no canal Pessoas que são menos acostumadas com o universo do ônibus Que assistem por curiosidade E o pessoal me pergunta assim Diogo Explica o que quer dizer útil Eu não sei Eu não entendo Eu não conheço O que que é útil Útil União Transporte Interestadual De luxo Essa é a sigla da empresa Chegando aqui no Rio E se ligou o modo Puta que pariu Que beleza No momento que chega também Viação Rio Doce Esse só está marcado O destino no itinerário Rio de Janeiro Seguido pelo Viação Itapemirim De Cachoeiro De Itapemirim Espírito Santo Para Rio de Janeiro Saída de Cachoeiro Às 8 horas e 45 da manhã Sampaio Saindo viação Sampaio Seguido pelo autoviação 1001 E por mais um Autoviação 1001 Esse segundo aqui Ficou fácil de conseguir identificar De Arraial do Cabo Para o Rio de Janeiro Aliás Abre esse aqui É o Paredão Da 1001 Que beleza Saindo o Expresso Nordeste Esse lotado Especialmente Para a linha De Foz do Iguaçu Para o Rio de Janeiro Ele que está chegando Nessa linha Foz do Iguaçu Plotagem de um lado Das cataratas E de outro lado Do Cristo Redentor Olha lá Vocês dá para enxergar Daí na tela de vocês Mas de um lado Da plotagem É a Parte das cataratas Do Iguaçu E do outro lado Cristo Redentor Foz do Iguaçu Rio de Janeiro Que beleza Aqui ó Agaflex Desembarque Esse aqui Autoviação catarinense Eu falei que era também Desembarque Mas não é Ele está no embarque Para São Paulo Então Rio São Paulo A serviço Da Express do Sul Com Autoviação catarinense Esse ônibus Que tem Serviço 100% Semi-leito Nos dois pisos São 68 Poltronas 16 Mais 52 Saindo ônibus Da Autoviação Catarinense A serviço Da Express do Sul Rio de Janeiro Para São Paulo Mais uma empresa Do grupo JCA Esse que tem Configuração 100% Sim-leito Saindo Autoviação 1001 Mais uma empresa Desse mesmo grupo Do grupo JCA Também saindo Esse no embarque Saída 1733 Rio de Janeiro Para Arraial do Cabo Seguido pelo Águia Flex O aplicativo De transportes Da aviação Águia Branca No desembarque São Paulo Rio de Janeiro Aliás De aplicativo Para aplicativo Chegando 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 o aplicativo Do grupo JCA Prefixo 3733 Provavelmente No desembarque Viação Cometa Do Rio de Janeiro Para São Paulo Seguido por Mais um ônibus Da autoviação 1001 Veio ali Deu aquela paradinha Para ver se vai conseguir Fazer a curva Beleza Tudo certo Rio de Janeiro Para Nova Friburgo E ônibus Do aplicativo WiMob Realizando o desembarque Aqui na rodoviária Novo Rio Saindo mais um ônibus Da empresa Gontijo De transportes 21660 Saídas 9h30 Da manhã De São Paulo São Paulo Ilhéus Empresa Gontijo De transportes Viação 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 Sampaio Na linha de Praia Grande Para Rio de Janeiro Prefixo 11713 Esse que parece uma joaninha Que beleza Com esse Viação Sampaio Eu finalizo para vocês Esse vídeo Com a movimentação Do final da tarde Aqui na rodoviária Novo Rio Se você viu esse vídeo Aqui até agora E você ainda não é inscrito No canal Aproveita aí E se inscreve no canal Se você já é inscrito Mais uma vez Muito, muito obrigado Por sua companhia E eu te espero no próximo Valeu Um abraço a todos E até o próximo